Belo Horizonte está fora do mapa de Minas Gerais há praticamente quatro anos, entendeu? Nunca foi dado nada aqui, nada, absolutamente nada. Então, Belo Horizonte, graças a Deus, ela vive hoje a sua ação numa cidade-estado. É uma cidade-estado. Nunca veio uma ajuda, nunca. Em 2019, o repasse do famoso IPVA ficou retido no governo, né? Ficou retido no governo, um repasse constitucional, logo no primeiro ano do governo, depois se pagou. Então, o que eu estou falando é o seguinte, eu não posso fazer nada para o Estado, eu não estou eleito para o Estado. E disse, inclusive, é bom você salientar essa turma de eleição, há três meses atrás eu venho falando o seguinte aqui em Belo Horizonte, sabe? É porque a gente está aqui atrás da montanha e ninguém escuta. Falei, gente, vamos discutir a eleição depois da chuva. Está vindo uma chuva aí. E se você for em arquivo na internet, você vai escutar o prefeito da rua e vai dizer, ele é doido. Ele só pensa em chuva. Ele é doido. Isso há três meses. Há três meses. Porque a prevenção, o planejamento e chuva, cuidar da chuva em março a novembro, que está seco em Minas Gerais. Essa é a receita para mitigar essa tragédia que aconteceu em Minas Gerais. Obrigado. Obrigado.